Ha ha! Tchau, tchau! Q-U-I-N Cuquim! Tchau, tchau! Tchu-Tchu-Ru Tchu-Tchu-Ru Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-T Pelozinho tentou, logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Din Dinom, tocou a campainha Din Dinom, do castelo de areia Agora vem a Cláudia pegar o tomate Com uma armadilha e sem fazer a lade Ele vem buscar, sem bem esperar Que pode voar Din Dinom, tocou a campainha Din Dinom, do castelo de areia Calma que o Cão Linho, ele nunca desiste Mas há uma bola, nem um cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no tete, está no tete, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar Muitas felicidades, muitos anos de vida Que chova, que chova, a Cleo está na cova Os passarinhos cantam, a Cleo se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia em cima do colchão Que saia, que saia, o sol está saindo A lua e as estrelas pouco a pouco estão indo Que sim, que não, está um caldorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta essa estação Que sofre, que sofre, o vento está soprando Os marinheiros ouvem, as velas vão uivando Que sim, que não, soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E já quer nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim E pode nadar, sim, sim! Sinto o seu maiô, iô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim! Ei! É a letra do avião B, 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 B De bicicleta, que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante E cheirei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço Ha, 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 ha I, 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 i Eu achei um inseto aqui Agora o J O que já Rá, mais gelada K, 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 K O ala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o N neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? É que é que é que é que é que Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o N este unicórnio O B de verduras vou comer Ganho dá pra aqui É de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Xilo, 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 xilofone O Y, pode ser de yo-yo também Z, zê, zê, zê De zoológico ABC Eu e você Com a velha do que nós vamos aprender A dona aranha estava com sede Quis beber a água mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cléda diz Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléda diz Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas no ônibus rodam, 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 rodam Lançados no ônibus, soldam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade, por toda a cidade Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sobe já como me chamo Me chamo triângulo E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou o ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou o cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem lados? Não tem cantos? Que estranho! E vocês sabem quem eu sou? Então no diário me deu o anel Está muito claro Eu sou o ciclo Ando rodando Porque sou redondo Dá um abraço Dançamos juntos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Amp-te-dam-te Sentou no muro Amp-te-dam-te Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Amp-te-dam-te Outra vez Amp-te-dam-te Sentou no muro Amp-te-dam-te Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Amp-te-dam-te Outra vez Amp-te-dam-te Puderam juntar Amp-te-dam-te Outra vez Amp-te-dam-te Sentou no muro Amp-te-dam-te Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Amp-te-dam-te Outra vez Puderam juntar Amp-te-dam-te Outra vez Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Amp-te-dam-te Outra vez Outra vez Amp-te-dam-te Sentou no muro Amp-te-dam-te Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Amp-te-dam-te Outra vez Puderam juntar Amp-te-dam-te Era grande, não Esse tal ratão Tão-tão Que o Kuki achou Tão-tão Estava escondidão Tão-tão Debaixo de um botão Tão-tão Um brincalhão Lhão-lhão Teve a ideia De um brincalhão Tão-tão Tão-tão Vem em pé de meia-ia Nesse pé de meia-ia Vive o ratão Tão-tão Por causa da ideia De um brincalhão Lhão-lhão Botão-tão Tão-tão Botão-tão Tão-tão Baixo de um botão Tão-tão Que o Kuki achou Tão-tão Tinha um ratão Tão-tão Mas não era grande, não Esse tal ratão Tão-tão Que o Kuki achou Tão-tão Estava escondidão Tão-tão Debaixo de um botão Tão-tão Tão-tão Mua! É! A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás Urra! Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama assim Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Um forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão, 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 Pimpão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia nem caía Foram chamadas do elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamadas do elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamadas do elefante Um, dois, três, quatro! Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar E como viam que a teia não caía Foram chamadas do elefante Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Outra vez! Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Outra vez! Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, suelo e pé Suelo e pé Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu 2 mais 2 são 4, 4 e 2 são 6 6 mais 2 são 8 e 8, 16 Mais 8, 24 e 8, 32 Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar Ei! Ah, sim! Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó Que é mu pra lá, que é mu pra cá Que é mu, mu, mu pra todo lado Na fazenda do meu tio Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um gato que faz miau Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó E a fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um parque que faz mu Ia, ia, ó E é coca lá, e é coa-coaca E é coa-coa-coaca Todo lado na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um porco que faz oi Ia, ia, ó E é coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa Todo lado na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Hoje é o primeiro dia, vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo, mas estou feliz Quero aprender muito e lá nós vamos ir Terei muitos amigos e professora nova Vou com Sete e Cleo, vamos juntos para a escola Não vá embora, por favor Fica aqui comigo, eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia, já cheguei na escola Feliz com meus amigos e com professora nova Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O Coquim quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou, o seu ele criou O Coquim só quis brincar, quis brincar, quis brincar O Coquim só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O Coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de calda Passou uma dama de traje de calda Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cleo Passou um marinheiro dançando com a Cleo Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água A Cleo e o Coquim brincavam assim A Cleo e o Coquim brincavam assim Quiqui cantava o sapo Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração MÁCICA Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração